Vamos ouvir agora o presidente do Senado, daqui a pouco a gente continua. As autoridades presentes, senhores e senhoras, chefes de Estado e de Governo, vice-chefes de Estado e de Governo, chefes de Poder Legislativo, ministros de negócios estrangeiros, enviados especiais, representantes de organismos internacionais e embaixadores, uma saudação ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, a ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, senhores e senhoras, senadores, senadoras, deputados federais, deputadas federais, senhores ministros de Estado indicados, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, senhores governadores de Estado, autoridades, convidados presentes. Em 1º de janeiro de 2003, há exatos 20 anos, neste mesmo plenário, foi dada posse a Luiz Inácio Lula da Silva, como 35º presidente da República Federativa do Brasil. Hoje, quando a atenção e os olhares de todos os brasileiros e brasileiras voltam-se novamente para este Congresso Nacional, para acompanhar o compromisso, o juramento e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, como 39º presidente da República Federativa do Brasil, e de Geraldo Alckmin, como seu vice-presidente, há um sentimento de renovada confiança por estarmos diante de dois homens públicos, experientes, capazes e habilidosos. Vossa Excelência, presidente Lula, volta ao Palácio do Planalto com a experiência de oito anos de mandato, que se destacaram pela inclusão social, pelo crescimento econômico, pelo respeito às instituições. E volta ao lado de Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo, antigo adversário nas eleições presidenciais de 2006 e agora seu vice, em um sinal claro de que o interesse do país está além e acima de questões partidárias. Um sinal de que é preciso unir forças pelo Brasil. O início de novo governo é momento de renovação da esperança, da esperança em um país mais inclusivo, seguro, democrático e justo. Como todo novo começo, o Brasil ganha fôlego e se enche de expectativas próprias de quem foi agraciado com uma outra chance, uma chance de fazer mais, uma chance de fazer melhor. Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa. E aqui um registro de reconhecimento deste Congresso Nacional, a justiça eleitoral do nosso país, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sr. Presidente Lula, Sr. Vice-Presidente Alckmin, o Brasil os escolheu como as autoridades máximas do Poder Executivo para conduzir uma nação de mais de 200 milhões de pessoas. O novo governo chega com desafios complexos, como unificar um Brasil polarizado, garantir compromissos sociais e governar com responsabilidade fiscal. Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade da imprensa, honrar a Constituição e venerar a democracia. O Brasil, Sr. Presidente, clama por mudanças estruturais. Os anseios sociais precisam ser concretizados, não há tempo a perder. Há brasileiros que precisam muito de nós, agentes públicos, pois passam fome, vivem na miséria, sofrem com as desigualdades. Nós, representantes dos poderes da República, precisamos trabalhar juntos para encontrar os caminhos que garantam igualdade, solidariedade e dignidade ao nosso povo. A cada um dos brasileiros e brasileiras que aqui habitam, sem discriminações e sem privilégios. A conjuntura brasileira ainda se encontra profundamente marcada pela crise sanitária da Covid-19. A pandemia deixou marcas econômicas e sociais de longo alcance, além de perdas irreparáveis de vidas nos lares Brasil afora. Não posso fazer esse pronunciamento para honrar a memória das vítimas da pandemia e seus familiares sem fazer o registro aos profissionais da saúde do Brasil, que demonstraram a essência da solidariedade dos brasileiros e brasileiras, a todos os profissionais da saúde, os nossos agradecimentos. E após a pandemia, a crise econômica foi uma realidade em todos os países do mundo. Por aqui, voltamos a conviver com o inimigo antigo, a inflação, e também com o seu remédio amargo, os juros altos. Empregos foram perdidos, empresas foram fechadas, e o brasileiro viu seu poder de compra minguar. A agenda econômica do novo governo precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre a política fiscal, monetária e social, a fim de que o Brasil volte a crescer e gerar empregos. Trabalho é dignidade. E este Congresso Nacional estará de prontidão para oferecer todo o arcabouço legislativo necessário para avançarmos na agenda do desenvolvimento. Os últimos anos também foram globalmente marcados por diversos sinais de alerta nas questões climáticas e ambientais. Aqui no Brasil, testemunhamos alterações nos regimes das chuvas, além do aumento de queimadas e do desmatamento ilegal das nossas florestas. Esse problema não pode ser negado. Ao contrário, deve ser assumido e enfrentado. Para além da recuperação da imagem do Brasil perante o mundo, reforçar o compromisso nacional com as práticas sustentáveis é uma grande oportunidade rumo à economia verde. O Brasil possui uma vastidão de riquezas naturais que nos colocam em posição de vantagem na exploração de energia limpa, dos créditos de carbono, do hidrogênio verde, dentre outras tantas possibilidades. Com planejamento e boas práticas, podemos ser uma referência mundial em desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Precisamos, senhor presidente Lula, de fortes investimentos em infraestrutura. Rememoro a visão de Juscelino Kubitschek, no sentido de que o Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao desenvolver a industrialização, ao promover a interiorização e a integração nacional. Essa máxima era verdade naquele tempo e permanece como realidade hoje. O Brasil, para ser competitivo, precisa investir em energia, saneamento, transporte, logística, habitação, telecomunicações. O Brasil é um gigante que precisa ser integrado, mas de nada adiantará investir em toda essa estrutura se ela não chegar às pessoas mais distantes ou às pessoas que mais precisam. É que dentro desse país gigante, existe um Brasil interiorizado. Distante da realidade dos grandes centros, há um país que precisa de assistência. precisamos crescer de dentro para fora, precisamos investir no interior, precisamos olhar para dentro do país e levar soluções. A verdade, senhoras e senhores, é que investimentos demandam recursos e esse é um desafio que se põe aos empossados presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin. É preciso avançar na reforma tributária nacional. Nós não temos um sistema de arrecadação desburocratizado. Precisamos tê-lo e simplificado para permitir mais justiça social. Essa reforma, junto com a elaboração de um novo arcabouço fiscal, são as pautas prioritárias desse Congresso Nacional em 2023. Pensando no futuro, precisamos olhar com mais cuidado para a educação. Não há um horizonte próspero a qualquer país se não houver investimento efetivo em educação. O Brasil que merecemos passa pela capacitação de jovens, pela garantia de um ambiente educacional de qualidade a nossos meninos e meninas. Devemos firmar o compromisso do presidente Lula, vice-presidente Alckmin, para que nada, absolutamente nada, falte a esta geração de zero a 18 anos no Brasil. Nossas crianças e jovens precisam de ensino, merenda, material escolar, esporte, cultura, artes, assistência médica, assistência psicológica, assistência psiquiátrica e social. Para além do ensino teórico, a educação brasileira deve englobar conceitos de cidadania, diversidade, respeito, ética. Precisamos, enfim, formar cidadãos. E ao falar em educação, ressalto a importância da valorização da cultura em nosso país, rico em diversidade e referência mundial nas artes. E aqui, permitam-me citar a dama do teatro brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, a atriz Fernanda Montenegro, que diz, um país sem cultura é um país sem educação. Da cadeira que ocupo, permitam-me fazer um registro breve sobre a atuação do Parlamento brasileiro no último bienio em que tive a honra de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. O poder legislativo foi resiliente e vigilante. Agiu com moderação quando os ânimos estavam acirrados. Soube proporcionar um ambiente de equilíbrio para aprovar as medidas legislativas de interesse público. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Vossas Excelências encontrarão um Parlamento progressista, reformista, que defende mulheres, que combate o racismo, que demonstra preocupação com as causas ambientais. Um poder legislativo que aprovou importantes marcos legais, como o do câmbio, do saneamento, das ferrovias, da cabotagem, das leis de licitações, da recuperação judicial e da falência. Um Congresso Nacional ávido por ver o Brasil a atingir o máximo de seu potencial, com um arcabouço legal que garanta segurança jurídica ao mesmo tempo em que viabilize o seu desenvolvimento. Da parte do poder legislativo, quero assegurar que o espírito dos parlamentares brasileiros é de cooperação. Tanto é verdade esta cooperação que, antes mesmo da posse do novo governo eleito, abrimos diálogo com o governo da transição para aprovar a Emenda Constitucional nº 126, de 2022, oriunda da chamada PEC da transição, foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades. Martin Luther King, no ápice de sua defesa de direitos civis, sobretudo do direito à igualdade, afirmava, Sr. Presidente, tenho a audácia de acreditar que os povos, em todos os lugares, podem fazer três refeições por dia para os seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes e dignidade, igualdade e liberdade para seus espíritos. O Congresso é, por excelência, o lugar onde a diversidade dos interesses pode buscar a convergência. Estou certo de que o desejo comum do governo, que hoje toma posse, e da legislatura, que em breve se inicia, é parecido com o sonho de Martin Luther King. Queremos cuidar dos corpos, das mentes, dos espíritos de todos os brasileiros e brasileiras. O projeto é ousado, mas temos um país riquíssimo e capaz de grandes feitos. Neste momento solene, em que os três poderes da República se encontram reunidos neste Congresso, em harmonia e em equilíbrio, quero concluir reafirmando o nosso compromisso imperturbável com a democracia e suas instituições. Parte desse compromisso consiste na adesão ao mandamento da cooperação e do equilíbrio entre os poderes, condição imperativa para a rigidez da República. Diálogo, respeito, moderação, esses são os pilares para que tenhamos efetiva estabilidade e possamos cumprir o que a sociedade brasileira espera de nós, enfrentando os reais problemas do Brasil. A hora é de pacificação. Deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Façamos diferente, façamos mais, façamos melhor. O futuro se desenha no presente. A hora de mudar o futuro de nossa nação é agora. Não percamos essa oportunidade. Precisamos garantir a união do nosso povo para que possamos resgatar a proeminência da nossa nação, desse território digno das maiores nações do mundo. País do futebol, país do samba, país da alegria, país abençoado pela sua natureza. Somos a pátria de Ayrton Senna e Pelé, os maiores nomes do esporte mundial do século XX. brasileiros fantásticos que espalharam pelo mundo a mensagem de paz e do cuidado com o futuro das nossas crianças. Nesse sentido, presidente Lula, acreditamos que sua eleição representa também o anseio das políticas públicas reivindicadas pela nossa população, sobretudo as parcelas mais desfavorecidas e que tão fortemente distinguiram suas passagens anteriores pela presidência da República. Tenho certeza que alguém como o senhor, que acumulou todas as dificuldades ao longo da vida, saberá enfrentar os reais e urgentes problemas da nossa população. Para finalizar, presidente Lula, cito aqui um dos líderes políticos mais importantes desse país, Ulisses Guimarães, que em um dos seus discursos nos alertava. O inimigo mortal do homem é a miséria, mais miserável do que os miseráveis, é a sociedade que não acaba com a miséria. Agradeço a presença das autoridades nacionais que aqui estão, imbuídas do propósito de união nacional. Agradeço igualmente as autoridades internacionais que se fizeram presentes, nos honraram nesse momento de posse. Me permitam o agradecimento especial neste último ano de bicentenário da independência do Brasil, a sua excelência, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, da nossa pátria-mãe, Portugal, que também igualmente nos honra com a sua presença. Desejo a todos, em 2023, um 2023 cheio de paz, realizações, além de muita prosperidade. declaro, sob as bênçãos de Deus, encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado. Obrigado.